Bom, olá pessoal, bem-vindos, tudo bem-vindo de mais nada, já deixe seu likezinho aqui, você que está procurando aí no YouTube algum conteúdo Warframe, chega no lugar certo, tem vídeo todo dia aqui, gente, tá? Aperte o sininho e se inscreve no canal. Bom, hoje estamos continuando aqui a saga Baby Frame, então na versão 26. Quero mostrar um pouquinho o que a gente ainda está fazendo, né, nesses... Bom, se você está caindo de paraquedas realmente aqui, gente, é melhor você pilar os primeiros, é uma série que está ensinando o pessoal a estar jogando aí de uma maneira até... Não, não é uma maneira ideal, tá? É uma maneira mais racional o Baby Frame, tá? Que assim, você vai criar o personagem a partir do zero e vai seguir aqui, segue o fluxo, beleza? É o seguinte, vamos ver para os horários, tá? Vamos ver aqui há quanto tempo estamos jogando aqui. Estamos aqui já há 110 horas, tá? 110 horas já vou poder subir e amanhecer a 10, tá? Mas primeiro vou mostrar o que a gente vai fazer aqui e o que eu estou fazendo, né? Vamos aqui no nosso terminal aqui, ó. Vamos ver aqui. Bom, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui, gente, é o seguinte, já estou aqui em Urano, né? Já terminei Urano, tá? Alguma dica, gente, tá vendo aqui, ó? Complete... Para poder você ir para Netuno, tá? É aonde eu vou começar a não ter mais dor de cabeça com crédito, tá? O que você tem que fazer aqui, ó? Primeiro o que você tem que fazer, tá vendo, ó? É, completar a jornada Nata, 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 né? Nata, beleza? Você vai também... E depois você é o mais chatinho, gente, isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Última opção ali, ó. Abra 3 depósitos de recursos em qualquer missão de sabotagem. Qual que eu fiz? Eu fiz nessa daqui, tá, ó? Isso aqui, ó. Mas sabe o que você faz, gente? Deixa... Deixa o jogo solo, tá? Porque senão, o que vai acontecer? Você vai buscando as caixinhas aqui, que é bem chato de pegar isso aqui, e vai entrar algum player, vai terminar a missão, você vai ficar muito P da vida, beleza? E que interessante também fazer, ó. Vamos primeiro no terminal aqui, tá? Eu já fiz a missão do Nata e vamos lá dar uma... uma esporrada. O bom é que é o seguinte, ó. Vou dropar aqui, recompensa. Ó, o segundo sonho que eu vou liberar, tá? Que é o início. A um Kuruma Chassis. E também... E também aqui uma arma, tá? Vamos lá. Eu acho que não vou ter muita dificuldade, porque já tô... assim, eu tô fazendo de uma maneira que consiga estar forte. Por mais que eu sou mais C9 aqui, eu tô começando a ficar bom, tá? E eu tô fazendo assim, pra ir pro planeta, até o pessoal falou assim, nada, mas eu poderia fazer tudo. Eu poderia ruxar, gente, fazer tudo ao mesmo tempo ali, abrir tudo. Mas assim, o que eu quero fazer? Eu quero fazer aqui dessa maneira, que é uma maneira mais tranquila pras pessoas que são mais iniciativas. A gente tem dele, tá? Bom, show de eliminar o rapaz aqui. Não sei quem é. Nossa, mas tipo... Eu não sei quem você era. Era o Volt? Mas foi... Não, um tapinha. Que dó. Só fazer isso pra você. Foi muito... Porra! Morreu mesmo? Certeza? Era... Acho que era o Loki. Exato. Tudo bem que eu tô com a Celta aqui, mas... Ai, mas vamos lá. Eu não pensei que fosse assim, tão... E dá um pouco de emoção, né? Mas você vê, gente, como eu tô ficando... Forte, 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 e tá acontecendo. Eu vou mostrar aqui... Eu já consegui a Celta, eu tô buildando ela, ela tá ficando quase legalzinha. Eu vou precisar de umas... Pra fazer o que eu preciso, umas três fomos, mas eu não tenho crédito pra tudo isso, tá? Então, provavelmente daqui umas duas semanas, essa Celta vai tá no top. Aí eu também vou fazer mais alto. Então, eu ganhei aqui o segundo sonho. Opa! A arminha que já dá mais um XP. E também... Uh, 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 o que ganhou aqui? A partir do... 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 Do Chroma, beleza? Então vamos aqui, ó. Eu tenho um novo Quest. O que eu quero habilitar, gente? Tá vendo pra poder fazer aqui, ó? O que eu quero fazer, ó? Antes de vir pra cá, pra... Pra Netuno, tá? Eu queria... Eu quero habilitar... Eu quero habilitar... Eu quero habilitar... Habilitar essa... Nossa, quem agora enroscou, hein? Eu quero habilitar isso aqui, ó, gente. Tá vendo? Aqui, a gente vai dropar sabe o quê? Vocês vão ver. Deixa pra próxima vez eu entrar aqui, tá? Mas por enquanto eu não vou falar sobre isso. Eu vou ensinar vocês a dropar o hidroide. Tá? Vamos aqui, ó. Deixa eu vir aqui na minha... Na minha... Forja. E vou mostrar pra vocês aqui, ó. Hidroide. Aonde farmar o hidroide. Tá vendo? Tá faltando ainda pra mim, gente? O Neurovisor, mas do normal, tá? Aqui é o Prime, esquece. Eu vou mostrar como ele compra aqui o BP, tá? E aqui eu uniformei as duas partes. O Neurovisor e as três partes do hidroide Eu vou pegar no mesmo lugar que eu vou mostrar aqui. Vai ser talvez um pouquinho chato. Mas eu vou mostrar uma diquinha pra vocês, tá? O hidroide aqui, ó. Hidroide. Bom, você pode estar comprando aqui, gente. Vamos ver quanto custa aqui o hidroide. Custa 50 mil... Nossa, tá bem carinho, hein? 50 mil diagrama, tá? Mas daqui alguns... Acho que daqui uns 3 ou 4 vídeos Eu já começo a mostrar pra vocês já um lugar bacaninha. Até o Flávio dei uma dica aí. Calma que eu vou falar de você toda hora. Vem, Flávio? Quando eu lembro de você. Uma dica do Flávio. E como eu vou farmar bastante crédito aqui. Eu vou chegar aqui pra estar de milhão. Tá? Um milhão, dois milhões aí. Beleza? Então vamos aqui, ó. Como farmar a outra parte do hidroide. Eu já fui duas vezes lá. Não tô tão forte, tá? Mas primeiro eu vou mostrar aqui como eu tô fazendo com a minha Celtra. Vamos lá. O que eu fiz com a Celtra, gente? Tá? Tá aqui, ó. Eu guardo... Lembra que eu guardei uma batatinha lá? Um catalisador ouroquim? Isso aqui, ó. Tá? Eu guardei um desses, tá vendo? E acho que eu não tenho mais nenhum. Pra colocar na Celtra, né? Então eu tô montando aqui uma Celtra aqui, ó. Também ainda tá fraca, gente, tá? Porque ele tem upar muita coisa aqui, tá? Ele tá faltando um pouco de crédito. Tá? Até eu poderia gastar aqui, ó. Um ponte strike. Acho que eu posso até upar um pouquinho mais ele aqui, tá? Não vai ser tão ruim pra mim. Deixa eu ver aqui. É. Ó. O Vital Essence. O Vital Essence e o Ponte Strike. Deixa eu ver se eu consigo upar um pouquinho mais ele aqui. Por mais que vai acabar um pouco os meus créditos. Mas eu vou ficar um pouco mais fácil pra matar... Vamos upar aqui, ó. Pra quem não sabe, você vai escrever o mod aqui, ó. Tá vendo? Ponte Strike. Isso aqui. Deixa eu ver quanto custaria pra maximizar. Ah. Tá de boa. Tá? Custo. Beleza. Aplica a função. Vulcar. Pode desinstalar. Ele tá mostrando ali. Como eu tô upando ele, tem alguns lugares que ele não vai poder acessar, tá? Não vai poder colocar o mod mais Vital Essence aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui também acho que dá pra colocar no máximo. Aplica a fusão. Vixe, eu vou em 34 mil aqui, ó. Vocês perceberam que quando o modzinho é bronze, ele consome pouca coisa, né? Pouco recurso. Quando é douradinho, já vai mais, né? Vamos aprimorar de novo aqui. E eu coloquei aqui, ó, três formas nela já, tá, gente? São três formas que eu coloquei aqui, ó. Assuration. Não, eu vou... Tá bom assim, porque senão eu vou ficar muito fraco. Tá? Vamos lá. O que eu fiz aqui, ó, gente? O que você tem que fazer? Sempre, se for possível, tá? Deixa eu colocar na Ford aqui, ó. Sempre deixa uma forma fazendo, tá, gente? Sempre. Tá? Acabar aqui o tempo, faz. Então eu já assinei lá no vídeo anterior lá, sobre fazer caçada. Eu vou... No próximo vídeo agora, né? De mais tarde. Eu vou fazer aqui um tour sobre caçadas, que algumas pessoas estão com dúvidas. Eu vou fazer aqui um tutorial dedicado a caçadas, tá? Tanto de sets como fortuna e um pouquinho das relíquias, tá? Porque às vezes você dropa a relíquia lá e não sabe como usar, tá bom? Então vamos aqui mostrar aonde a gente vai fazer lá a outra parte do... Hidroid. Na terra, gente, tá? O que acontece? A gente começou na terra, tá? Só que esse bicho aqui, ele é muito forte. Tá? Olha o nível dele, 30 a 35. Então é difícil você começar a fazer a missão aqui e conseguir logo de cara matar, entendeu? E aqui é um pouquinho chato. Porque eu vou precisar fazer o quê? Eu vou ter que dar... Ele tem muito... Muito... Ele fica três vezes na tela, né? Nos pontos dos mapas. Mas eu vou mostrar um macetezinho que você não precisa ficar esperando ele te atacar. Você pode ir embora. Porque vai ter um... Um cano. É lá onde ele praticamente vai estar... Sendo acessível a destruir ele, tá? Isso é assim, né? A gente vai ter que bater nele pra caramba. Vai ficar um pouquinho chato o vídeo, porque eu vou ter que penar um pouquinho nele, tá? Vamo lá. Vamo lá. Tô com a minha celtra aqui. Não vou usar muita coisa aqui, ó. A princípio aqui, gente. Você pode fazer aqui, ó. Tá? É esse conselheiro aqui que tá com as partes do... Midroid. Aqui o... O meu Simaris tá falando pra escanear, mas... É bichinho, né, cara? É... É legalzinho a animação, né? Vamo lá. Ele não tem, assim... Ele não tem muito segredo. É que muito que ele fica imune algumas vezes. Então, a gente tem que acabar... Ah, aqui deve ter também uma outra parte aqui. Eu vou ignorar tudo pra não ficar, ó. Se ele... Olha, ele apareceu aqui, certo? Não precisa ficar aqui, gente. Ignora ele, tá? Deixa eu lembrar agora a parte da... Do final do mapa aqui. Não é aqui, não. Você deixa ele aqui falando e vai seguir no mapa, tá? Deixa eu descer nessa outra parte aqui, ó. É, aqui pra cá mesmo, ó. Tá? Faz isso. Porque se você ficar matando ele lá, ele vai perder um pouco de energia ali. Mas ele vai... Ele não tá vulnerável. A mesma coisa aqui, ó. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Deixa eu descer o outro pra esse lado aqui. Ah, pra esse lado aqui, ó. Mesma coisa. Vamos ignorar ele. Vamos seguir o mapa. Se você ficar parado lá, você vai lutar contra ele, tá? Mas é quase uma perca de tempo. Porque daqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Ele vai aparecer de novo aqui. Deixa ele aqui, ó. Tá vendo? Cadê? Você ignora ele. Talvez eu não lembre a sequência do mapa certinho, mas... Deixa eu ver se eu pra cá. Eu tenho que achar que procurar um cano, tá? Não, não é aqui, não. Ué. Não, não. Não, não. Não é aqui. Se você atacar aqui, até ele tá imune, ó. Deixa eu atacar ele lá no final. Porque ele vai atirando sua mana também, né? Também tem isso. Vê se essa parte aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. No finalzinho aqui, vai ter um cano aqui, tá? Aí sim a gente vai ficar batalhando com ele lá dentro, né? Se tem alguma mana aqui. Não tem nada aqui. Literalmente, a gente vai entrar pelo cano. É um pouquinho chato de matar ele aqui, sozinho, é? Porque ele vai ficar imune, vai ficar falando lá, blá blá, tá vendo? Então, assim, ele não fica muito acessível ao dano agora, tá vendo? Vou esperar ele... Ó, tá vendo? Ele fica lá falando, blá blá blá. Não deve ter gastado bala também aqui. Eu vou dar uma espadinha. Como é que ele tá meio fraca, mas pelo menos ele vai ficar... Vou ficar aqui, sem esperar ele ficar vulnerável. Ele vai ficar amarelinho, entendeu? Vai ficar amarelinho. Aí já dá umas piabas nele aqui. É, aqui você tá louco. Ó lá, rapidinho, ó. Eu já acertei na casa dele. Aqui é tipo... Diga falando aí. Ah, depois de mostrar essa espadinha que eu fiz, eu achei que ela tá forte. A bichinha tá batendo, viu? Espero que venha o neurovisor do droide, né? Porque assim eu completo ele, senão eu vou ter que fazer várias vezes aqui, tá? E aqui, só ir embora. Nossa, que bicho. Isso que a gente vai mostrar pra vocês é esse vacão, né? Você viu como ele é assim, é tranquilo assim, mas faz uma arma boa, gente. Como que eu tô com a Celta, eu não sei como o pessoal vai lidar com ele e com outras armas, tá? Mas você viu que foi até mais tranquilo matar ele aqui, depois que eu comprei lá o negócio. É ruim que a Celta, ela gasta bastante bala, né? Mas a bichinha bate. Porque assim, essa é uma arma que eu vou jogar... Eu jogo com ela até agora, mas se é 28 eu jogo com ela, viu? Então, vamos lá. Deu o neurovisor, deu o visor, vem, vem, vem. Já não, vem. Tudo bem, vai. Vamos lá. Eu vou ter que fazer isso até vir no neurovisor, gente, tá? Mas é bacaninha. Você já deixa uma montadinha com o droide. O droide é bacana pra formar. Hum, na verdade, tem umas bichas do droide, ele farma. Dá pra formar umas coisinhas lá com o droide. Bom, vamos lá. Aqui, o que a gente vai fazer agora aqui, gente, ó? Eu fui no terminal, né? Só que assim, o que eu quero fazer aqui, ó? Só pra gente poder iniciar o vídeo. E terminar o vídeo, na verdade, né? Vamos lá. Lembra que eu quero fazer aqui o seguinte, ó. Aqui, gente. Eu quero dar um start, tá? Numa missão. Só que ele pede, ó. Você deve completar o prólogo da quimera. Beleza? Aí que vai começar... Agora vai começar a vir umas coisas interessantes no próprio Warframe, que é o seguinte. Vamos lá. Lembra que eu peguei... Eu peguei mais uma coisa aqui, ó, gente, ó. E eu peguei o segundo sonho, fazendo, liberando na Netuno, né? Só que a missão que eu quero fazer... Ela tá pedindo que eu faça o quê? O prólogo da quimera. Tá vendo, ó? Olha lá. Plutão, Terminal, Ares. Eu não posso fazer ainda aqui a dança de Jordan. A dança da quimera, aqui, ó. Concluído, concluído. Paciente. Ou também poderia fazer o segundo sonho, né? Não seria... Que é legal também, entendeu? Eu acho que eu vou habilitar o segundo sonho. Primeiro. Pra vocês verem como funciona. É, eu vou dar start aqui, ó. Tá? E filtros nos arquivos de Greeneer. E é legal. Eu não vou dar spoiler, entendeu? Eu vou só deixar o início pra vocês verem aqui, ó. Como é interessante, ó. Vamos fazer... Só curtir um pouquinho essa cutscene aqui. Pô, tem muita coisa muito bacana. Porque agora começa... Agora começa uns trailers... Muito legal do Warframe. Dali pra trás, né? O que eu percebi que eu não gravei nenhuma... Nenhum trailer das jornadas. Porque não tinha nada assim tão... Tão interessante. Mas agora começam uns trailers bacana. Vê lá. Vê isso aí. Perde a cabeça, hein? E vocês sabem quem é esse cara aí? E eu não vou dar spoiler, né? Olha lá. O que você acha que é esse cara aí? Olha lá. É muito legal... Recomeçar a jogar o Warframe, né? Porque eu fiz dois anos atrás. E eu consegui lembrar. Agora eu vou... Ali pra eu gravar o vídeo pra vocês... Eu tô relembrando algumas coisas. Porque eu tô fazendo assim... Pai, você se dá... Valeu pro planeta, entendeu? Terra, Marte, vai, 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 vai. Pra poder fazer uma sequência legal... De conteúdo. Eu não vou dar spoiler pra quem que é. É isso aí. Olha lá. Segundo sonho. Entendeu? Ah, agora. O que vocês vão ver aqui, ó. Pra você ficar percebendo aqui, ó. Vamos lá. Tá? Eu vou fazer agora, tá? Segundo sonho. Não vou dar spoiler pra vocês, tá? Eu vou deixar o que vocês façam. E vou estar gravando agora. Porque assim... O que é interessante das jornadas, tá? O que agora eu vou fazer. Eu preciso liberar... Guerra interior. Segundo sonho, tá? Não é... Não é iniciar... Não precisa fazer agora. Também não. Sacrificio, talvez. Maré. Octave. Octave é difícil. Nova guerra. Tem umas coisinhas bacanas aqui, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o segundo sonho. E guerra interior. Tá? E vou pular um pouco o... Revenant aqui. Vou fazer... Mercados Ocultos. Vou pular o Heros. Vou fazer o sacrifício também. Maria Cedente, você dentro também. Areia de Nardos. Vou deixar quase pro finalzinho. E bosque prateado. Depois eu faço também. Beleza? Octave eu vou deixar pra frente também. Isso aqui também deixa pra frente. Paciente zero. Tá? Tem umas coisas bem bacanas aqui, gente. Eu vou lembrar. Beleza? Então, dê seu likezinho, seu joinha. Tá? No próximo vídeo, eu vou ensinar um pouquinho sobre... O pessoal tá com as dúvidas sobre fazer... Como vocês perceberem... É o seguinte. Só pra dar um final aqui do vídeo. Se vocês virem aqui, ó, gente, ó. Vou pular sindicatos. Ó. A gente tem esse sindicato aqui, tá? Beleza? Aqui você tem de setos. Lembra? Ó, tá vendo de setos, ó. Já tô no level 3. Temos aqui fortuna, tá vendo? Eu vou upar o meu k-drive também lá. Tá? Ó. Isso aqui também, tá? E diversos. Tá? Temos aqui os cimares. Tá? Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo agora, tá? A tarde, sobre isso aqui. Sobre os clãs, sobre os sindicatos, como o PA e umas missõezinhas. Beleza? Então, deixa o likezinho, seu joinha e até daqui a pouco. Falou, pessoal? E deixa o likezinho aí. Não esquece disso, não.